Deixando o jogo correr, vai, não tá marcando qualquer contadinho, vem Palmeiras, vem Palmeiras com a Bia Zanerato, invadiu a grande área, vinha a Bia Zanerato, colocou, meu Deus, travou, puxou, tribulou a goleira, bateu pro fundo da rede! Dale, 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 gol! O Palmeiras! Bia Zanerato na escapada pela direita, ela tinha opção, enfiou o pé esquerdo na bola depois de driblar a goleira, meteu o pé direito pra dominar a bola, você se liga no detalhe agora, domina a bola de pé direito, corta a zagueira, ficou na saudade a zagueirona do Santos, dribla a goleira e empurra com o pé esquerdo pro fundo da rede! Belíssimo passe da Bianca Brasil, belíssimo passe da camisa de número 12 pra Bia Zanerato, que invade a grande área, dribla a uma, dribla a segunda, e foi na rede do Palmeiras, o gol, um, dois no agregado, e o Santos, zero. O cara do Bia Zanerato tá maluco, tá maluco, que qualidade da Bia Zanerato, que qualidade! O Palmeiras tenta de novo pelo lado direito, foi daí que surgiu o gol, Bruna Caldeirão manda a bola pra frente, e a bola chega, nela, Ari Borges tá na cara a cara com a goleira, defende, sobrou pra Ari Borges! Talvez! Dá-lhe, 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 gol! Do Palmeiras! Ari Borges não perdoou Ela perdoou na primeira Mas aí amigo, a bola procura A bola procura justamente essas jogadoras As jogadoras diferentes As artilheiras Cara, cara com a goleira A zagueira nas costas dela Ela bate, bate na goleira, bate na zagueira E aí sobrou E com o gol aberto ela não perdoou E o Palmeiras tem 2x0 3x0 no agregado E o título meus amigos Tá na mochila meu amigo Tá na mochila minha amiga O Palmeiras é campeão paulista De 2022 com 2 gols Um de Ari Borges O outro de Bia Zanerato São as craques do Verdão Definindo o título português E vem aí então ela Beatriz Zanerato Vai pro meio, vai pro meio a Bia Zanerato 1, 2, 3 E o Palmeiras Palmeiras é campeão do Paulistão Feminino No ano de 2022 A Sociedade Esportiva Palmeiras Conquista mais um título Neste ano Depois de conquistar A Libertadores da América O Palmeiras conquista O Campeonato Paulista Ergue a taça Pra delírio de 20 Mais de 20 mil torcedores Que estão presentes No Allianz Parque O Palmeiras é campeã do Paulistão Feminino O Palmeiras é campeão do Paulistão Feminino Obrigado.